Nesta quarta-feira foi dia de ouvir na CPI da pandemia a infectologista Luana Araújo. O nome dela foi cogitado para fazer parte do governo. A repórter Soane Guerreiro acompanhou esse depoimento. E Soane, como que foi esse dia aí na CPI? Boa noite pra você. Oi, Vitória. Boa noite a você. Quem nos assiste é isso mesmo. Luana Araújo, que é médica infectologista. Ela ficou no mês passado à frente da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde por um período de 10 dias. Ela chegou a trabalhar nesses dias, até chegou a montar uma equipe, mas ao final desse período, o próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que ela não continuaria mais no cargo porque o nome dela não foi aprovado pelo governo. Luana Araújo tem posições fortes e chegou a falar na imprensa, antes disso, que é contrária ao tratamento precoce contra a Covid-19 e também contra a cloroquina. Em relação ao tratamento precoce, ela afirmou que os medicamentos atuais, como cloroquina e vermicitina, que em relação a eles não há dados científicos que comprovem que eles são eficazes contra a Covid-19. Em relação a cloroquina, especificamente, ela falou que quem usa esse medicamento como prevenção à Covid pode ter problemas de saúde, como a queda da imunidade. E para quem já está infectado, ela afirma que a taxa de mortalidade é maior, se baseando em pesquisas científicas do exterior. Alguns senadores da base governista questionaram essas afirmações dela e perguntaram em relação à autonomia dos médicos e do paciente que quer ser medicado. E ela falou que defende essa autonomia, mas que tem que ser com base na informação, na ciência e não na experimentação. Vamos ver um trecho em que ela fala sobre o tratamento precoce. O ministro Marcelo Queiroga é um homem da ciência. Todos nós somos absolutamente a favor de uma terapia precoce que exista. Quando ela não existe, ela não pode se tornar uma política de saúde pública. Essa é uma discussão delirante, esdrúxula, anacrônica e contraproducente. Quando eu disse que há um ano atrás nós estávamos na vanguarda da estupidez mundial, eu infelizmente ainda mantenho isso em vários aspectos. Porque nós ainda estamos aqui discutindo uma coisa que não tem cabimento. É como se a gente estivesse escolhendo de que borda da terra plana a gente vai pular. E, Suane, parece que a CPI quer ouvir novamente o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Existe uma explicação para essa reconvocação? Isso, Vitória. Esse depoimento, essa reconvocação do atual ministro da Saúde ficou para a próxima terça-feira em que ele será ouvido. Parlamentares da oposição afirmam que ele deu respostas vagas na primeira participação dele aqui. Segundo ele, por estar há pouco tempo à frente do Ministério, eles querem respostas mais certeiras em relação à atuação do Ministério da Saúde, em relação à pandemia e também informações sobre a realização da Copa América aqui no Brasil. E também teve outra mudança no calendário da CPI da pandemia na semana que vem. Foi antecipado o depoimento do governador do Amazonas, Wilson Lima. Isso porque hoje teve uma operação da Polícia Federal para investigar supostos desvios de recursos para ações de combate à pandemia no Estado. O Wilson Lima, então, será ouvido na próxima quinta-feira. E o restante dos depoimentos de governadores vão ficar aí para o final do mês, sendo que o de Ibanês Rocha ainda não está definido. Vitória, com você. Obrigada, Suane.